Música Novas informações sobre a morte do comerciante Cícero Laurentino Casado de 52 anos e não 43 como falamos anteriormente Mais conhecido como Polar, esposo da também comerciante Maria do Socorro Desde as 11 horas da manhã que o corpo está sendo velado na Associação dos Taxistas próximo à Praça do Humaitá O enterro está marcado para as 17 horas deste domingo no cemitério São Vicente de Paula em Riolar Segundo amigos, Polar tem problemas de pressão e de coração e já há algum tempo sentia dificuldades para seguir as ordens médicas Que o impediam de beber e se alimentar de forma exagerada O comerciante faleceu pouco antes da meia-noite deste sábado, dia 2 de janeiro Vítima de ataque cardíaco fulminante Ele se preparava para dormir quando sentiu o mal e pediu para ir ao hospital Socorrido pelo filho, deu entrada no hospital Ibigato Falcão, em Rio Largo Onde 20 minutos depois veio a falecer Novas informações sobre a morte do Sr. Cícero Laurentino, mais conhecido como Polar, a qualquer momento Ele reina para o plantão da TV Rio Largo Mais eso foi sempre que eu já estima Foi sempre que ele ensemb a crianças Ele se levantou Porque nós cozemos de boa noite E aí Então Comentense quieres só O BU DA Cícero Vamos закрыter Vamos lá